Fala aí minha turma, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Estamos aqui para mais um vídeo da Garage do Davis, junto com a turma, olha seus céus! Junto com a turma novamente da Metropolitan Volkswagen. A gente vai sair agora para mais um passeio até Bragança Paulista, junto com essa turma toda. E hoje tem bastante carro, hein rapaziada? Hoje tem bastante carro. Esse daqui é a primeira parada. Essa daqui é a primeira parada, na verdade é o primeiro ponto de encontro. Daqui a gente sai para o grau Mairi Porã, encontra toda a turma lá e segue a viagem. Oh meu querido! E continua até Bragança Paulista. Como vocês podem ver, tem diversos carros, diversos modelos, diversas configurações. E isso é muito bacana. Esse busquinha que acabou de passar ali tem ar condicionado. Bom, continuando aqui, ali vem o Japa da autoescola. Olha aí o Japa. E ali o Sr. Roberto e o Evandro finalizando o comboio. Aqui vem o Evandro e o Sr. Roberto. E assim a gente finaliza com esse New Beetle o comboio. Bora lá! É isso aí, minha turma. Então, hoje passeio na Metropolitano Vox, até Pragança Paulista. A gente tá passando aqui o carro do Sr. Roberto, o carro do Evandro e assim a gente vai seguir. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?